Salve, salve rapaziada, belezinha com vocês? Estamos começando mais um vídeo e o vídeo de hoje, rapaziada, vai ser um react, beleza, mano? A gente vai estar reagindo aqui, alguns motoqueiros aí meio louco da cabeça, rapaziada, mundo top Só moto-chave, os malucos pilotando, mano, só na pilota perigosa Então vamos reagir aqui, beleza? Lembrando que, né, esse vídeo aqui, esse é um react, tá? Você não deve, né, mano, praticar esse tipo de pilotagem, beleza, mano? Mas, cara, o que os caras é maluco, é? Então, mano, segue o vídeo, deixa teu joinha aí, ó Meu Instagram tá na descrição do vídeo, então vai lá e nos segue, beleza, rapaziada? Dá aquela moralzinha lá, de vez em quando o outro tô postando algumas coisinhas lá da CB, né, mano? E é isso, tamo junto Então vamos lá reagir aqui a esse vídeo que tá muito pesado E se vocês gostarem mesmo desse vídeo, mano, desse conteúdo, eu vou estar fazendo mais, beleza? Então, no final do vídeo, eu quero que vocês comentem aqui se vocês querem mais react aqui, beleza? Então tamo junto, rapaziada, e bora pro vídeo Então vamos simbora, ó, ó Ó a malucona aí, mano, é a Rony aqui, cara Tá no diretão Ó o escape, não tem escape não, é diretão, mano Tá no diretão Ó Ó, só o cara, só o cara, meu parceiro Ó o mano aí na carenada Eita, a bicha deitou, olha Vixi, ó A Rony aqui é bonita, hein, mano A preta é bonita também, hein, mano Meu sonho é ter a Rony aqui de branca, velho A Rony aqui de branca, tá louco Mas a preta também é chave Isso é o que? É um MT? Isso é um MT, mano Agora não sei qual Não sei se é 9 Ih, vai cortar pela direita mesmo Vixi Maria, doido Aqui tem coragem Vixi Maria Imagina se um carro desse fecha aí, velho Ó o cara, mano Tá doido Olha, velho Eita Olha os corredões aí, é monstro, hein Vixi Maria Eita, vai pela direitinha mesmo, hein Mas se um carro desse encosta aí de lado Desse lasca todo Nesse Nesse ferro aí, mano Olha, olha o som, mano Da Dessa moto, velho Eu acho que é a MT-09, mano Não sei Olha o som Ixi, estralou Nossa, mano O cara ali é doidão E não é brasileiro não, velho Ó, a cara aí na dona aí, ó Não sei que moto é Tô por fora, mano Quem vive nesse mundo aí de alta cilindrada Nossa, velho Mano, o que eu não acho o top, velho Essas caras nada É bonita, tá ligado O painel é muito simples, mano Tá ligado Não sei essas novas de agora Não sei se essa aí Não sei se essa é do ano Não sei Olha a MT aí, a Nat Mano, esse cara é louco Esse cara é muito louco, mano Olha isso Mano, esse cara é muito louco Mano, esse cara é muito louco Mano, esse cara é muito louco Não é só ele não É os outros motoqueiros também Tudo pela esquerda aí, olha Pela direita aqui, diga Será que é a pista pra motoqueiro, mano? Ixi, olha o Lamborghini É... Rachinha, aquela Lamborghini Não, Rachinha Aquele jeito Aí é bonito Tá ali É bonito, hein, mano É nave, é nave, velho Mano, e aí o que você faria? Botasse uma cara e nada dessa Topada Em um Lamborghini do seu lado E aí, hein? Não vamos falar de valor Olha a Rachinha Não tem pra onde, velho Lamborghini Motoca também Mas Lamborghini anda, hein, mano Não queria ver, mano Uma motoca dessa Contra uma Lamborghini Deve ser top, velho Vou procurar esses vídeos aí Vou ver se eu acho Se eu achar, eu trago aqui Pra vocês reagindo Top mais Ó Eu nunca piloto Olha, já vem ela A bicha é braba, hein, mano Olha Adeus Vai, vai, meu querido Ah, louco, velho Olha o motoqueiro fantasma Vixe, Maria Vi nem a cor da moto, mano Tá, louco Ó, gente Não é recomendado esse tipo de pilotagem, tá, mano? Vai andar devagarzinho Na manha Do gato ali É, mano Cada vez mais que você escuta esse ronco, velho Essas motos Tá, louco Olha ele aí de novo, velho É outra Lambo? Acho que é outra, hein Acho que é outra Outro cara também Na moto aí, ó Nossa, velho Mano, eu nunca pilotei uma cara em nada, mano Nunca na minha vida Mas um dia eu vou pilotar, mano Uma cara em nada Tá, louco Só pra ver a sensação, velho Acho que fazer uma curva nessa bicha Deve ser top, velho Ó Nem Brasil, não Não, nem Brasil, mano Vixe, mano Um retão desse, ó Nossa senhora E essa Lamborghini, ó Que laranja vermelha, mano Olha, mano As pistas, mano É lisinho É um tapete, velho Qual é a moto dessa daí, mano Cara É muito satisfatório, mano Tá acelerando as pistas dessa Tá, doido Isso aqui Em Pernambuco mesmo Caraca, não tem, mano Pista assim Na Difícil, hein Que é isso lá Passando amarelão Aita Arrocha, pai Vixe, Maria Ah, o painelzinho dessa daí Já é mais bonito, ó Que é isso, mano Que é isso, mano Não entendi Ai, sei lá, velho Nossa, velho O cara deita mesmo, hein, mano E a bolha dele é toda pretona, mano Que é isso lá Polícia Vixe 109, velho Mano, agora na moral Esse painelzinho Da MT Isso é MT Deve ser um MT, mano Eu acho que é MT-09 Essa daí é MT-09 Mano, esse painelzinho É top, velho Eu acho muito bonito Porque você tem Tipo, não tem nada Aqui na frente Tá ligado, mano Eu queria ter a sensação De pilotar uma dessas daí Só pra ver como é que é A visão aqui na frente Porque é só um painelzinho Pequenininho assim, velho E já era Quem tem aí Uma dessas aí Comenta aí, tá Mano, um ronco é chave Acho que aí não é Brasil, não É Brasil É louco, mano Linda demais Olha a outra aí, ó Essa daí já tem um ronco meio Sei lá, mano Diferentão, né, velho É top também Mas eu gostei mais da outra Esse já é o que muda de moto Isso aí não é, Niki Mano, o cara O cara vai por essa direita aí, mano Quer dar um fio na barriga, velho De vez em quando eu faço uma loucura assim Mas Aí é doideira, mano Olha o grau-chave Vixe Maria do céu Eu não sei que país ele tá, mano Só sei que eu tô vendo Só tá o topo passando aí, viu Mano, 140 e... 150, mano O cara tá andando na pichinha de carro Nossa, velho Aí é Brasil Não tem como Aí é Brasil Não é Brasil Sei lá, tá parecendo com... Um bairro brasileiro, mano Mas eu vi o tuk-tuk ali Não sei se é Brasil Os caras aí, ó Só num grau Toma, filho Segura Acho que é ele É o mesmo cara Olha o cara da MT Sobe fácil Sobe fácil, filho Aí sobe fácil Só acelerar, pai O motoqueiro mais louco aí Se foi o da MT-09 Esse último que você viu agora Ou se foi da outra MT lá Não sei que moto é aquela, tá ligado Então eu sei que tem um simbolozinho da MT Tá ligado, mano Cara Top demais Aquele ali pra mim foi louco, hein, mano Só passando na direita ali Meu amigo O cara tá brincando com o perigo, hein Mas é isso É outro país Eu não sei se aqui ali já é uma faixa específica pra moto Eu também vi alguns carros naquela faixa Não sei Mas, mano Era loucura Ultrapassagem, ó Vai ultrapassar pela direita, tá, mano Mas é isso, rapaz Era outro país Se fosse aqui no Brasil Isso aí Podia ser que o B.O. fosse maior Mas tamo junto É nóis Então, ó Deixa aquele likezão pra nós Espero que vocês realmente tenham gostado do videozão E, rapaziada Apoia nós aí, beleza Se gostou, a gente vai tá fazendo mais reacts Só assim a gente vai ter mais vídeos com mais frequência, beleza Tamo junto É nóis, meu parceiro E fui